Eu acho que o mais importante, o PR começa a se estruturar de uma forma muito mais consciente aqui em patrocínio e nós definimos essa parceria que já está firmada aqui com esses quatro partidos que vão caminhar já está firmado esse compromisso, PR, PHS, PTB e IPP então são partidos que vão caminhar de forma econômica e outros partidos que virão O mais importante para a gente com essa nova executiva, nós temos a certeza de que patrocínio agora o PR começa de uma forma mais estruturada e começa a apeliar novos membros já buscando realmente o seu espaço nas eleições de 2012 Eu quero dizer, deixar muito claro que nós não estamos aqui traçando campanha de prefeito mas nós estamos traçando a campanha como um todo e para nós é importante estarmos ocupando o nosso espaço, levando essa opção e a população de patrocínio tem nos pedido isso na rua para que o PR se organize juntamente com esses parceiros que são os grupos dos outros partidos e nós vamos de uma forma muito tranquila, com muita sabedoria fazer o que fizemos em 2010, uma campanha muito simples, uma campanha muito tranquila para melhorar realmente para o nosso povo aqui sempre a dua com a minha Ona para a unha am E por ciência para que a minha e eu eu